Olá, sejam todos bem-vindos ao JBR News. Osmar Terra, o conselheiro-mor do negacionismo. Hoje, os jornalistas Alexandre Jardim e Estevão Damasio destaca o depoimento do ex-ministro da Cidadania, o deputado federal Osmar Terra, a CPI da Covid. Apontado como um dos principais influenciadores do presidente Bolsonaro, com teses negacionistas, Terra disse que o gabinete paralelo é ficção. Admitiu que suas projeções feitas no ano passado foram otimistas, mas reafirmou críticas às políticas de isolamento e lockdown. Outro tema abordado neste JBR News foi a entrevista do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, ao Jornal Globo. Nela, Lira disse que a CPI é um erro e que o impeachment não vai resolver a situação. Confira! Agora o JBR News. Nesta terça-feira, direto de Brasília, eu, Alexandre Jardim, junto com o Estevão Damasio, numa semana que temos a ausência sentida do nosso parceiro e jornalista, Rodolfo Lago, levamos até você o principal fato da capital federal. O assunto continua sendo a CPI da Covid, mas como ontem lembramos a vocês, seguidores, que as atenções também tinham que ser voltadas para aquela casa vizinha, a Câmara dos Deputados, não deu outra. Hoje o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, de Alagoas, já deu uma longa entrevista para o Jornal Globo, no qual ele deixa claro que um processo de impeachment sem um fato comprovado não seguirá na Câmara. Inclusive faz relatos de outros presidentes, inclusive Rodrigo Maia, com relação ao atual governo, que não desengavetou nenhum pedido. E vai mais longe. Disse, inclusive, que esta CPI da Covid, que estamos tratando também hoje, não dará em nada. Portanto, vamos começar, né, Estevão Damasio, falando aqui para os nossos seguidores desta Brasília enfervescente, que hoje, inclusive, teve manifestação indígena com tumulto, com troca de, enfim, de ofensas, inclusive o uso de gás lacrimogêneo, enfim. A situação na cidade está quente. E aí, Estevão, vamos falar do fato? Está contigo. Olá, Alexandre, nosso... Seguidor, essa sessão da CPI, que houve o deputado Osmar Terra, ex-ministro da Cidadania, e um dos principais, apontado como um dos principais integrantes do chamado gabinete paralelo, que a CPI está quase com uma obsessão em comprovar a existência desse gabinete. Você foi muito enfático ontem, Jardim, e você tinha razão. Você não apostava muito, digamos, em resultados concretos desse depoimento. Agora, nós estamos gravando uma e meia da tarde, o depoimento continua, e você tinha total razão. Por ele ser parlamentar, ele já entra na comissão olhando para os pares dele. São senadores, mas são pares. Todos são parlamentares. Então, ele já entra com essa capa de proteção. Ele fica muito à vontade. Ele, isso me surpreendeu, viu, Jardim? Ele não aceitou provocação. Mesmo quando o deputado Omar Aziz, o relator e alguns integrantes foram muito firmes. Houve um momento, talvez um momento mais emblemático, digamos assim, dessa sessão até aqui, tenha sido quando, ao final da explanação inicial, o deputado Osmar Terri disse o seguinte, a política infectou a ciência. E isso é uma frase forte. Isso irritou o presidente da comissão, o senador Omar Aziz, que imediatamente pediu a palavra e disse o seguinte, a política não. Alguns políticos, como o senhor, infectaram a ciência. Mas, nada além disso. afirmou as convicções dele. Ele chegou a admitir que aquelas previsões absurdas que ele tinha feito em março do ano passado não se concretizaram, obviamente, mas ele saiu, tentou sair pela tangente. foram previsões nas palavras do depoente otimistas, otimistas demais. Lembrando que ele chegou a falar que teríamos apenas 2 mil mortos. E aí, para tal disparidade, o deputado Osmar Terri disse o seguinte, ele se ancorou muito nesse argumento. Olha, naquele momento, eu fiz essas previsões, porque qualquer pandemia tem um período de até 2 meses. A tendência é que ela atinja o pico e caia. E como aconteceu, aí ele citou a China, e citou a Coreia do Sul, como exemplos. E aí, ele colocou como, digamos, fato concreto, para embrasar as teses dele naquela época, o fato de que novas cepas apareceram. E que ninguém, segundo Osmar Terra, poderia prever que novas cepas iriam aparecer. É um argumento muito frágil. No que diz respeito ao tal do gabinete paralelo, ele chegou a dizer que nunca conversou com o deputado Carlos Bolsonaro. Cumprimentou, mas disse que, eventualmente, quando o presidente Bolsonaro lhe pedia alguma opinião, ele dava. Então, ficou aquele jogo de palavras, Jardim. É muito difícil comprovar que havia realmente uma estrutura paralela, apesar de várias reuniões terem sido feitas, algumas delas, inclusive, gravadas. Mas, no depoimento de hoje, um parlamentar falando com os pares dele, nada de concreto. É um depoimento muito vazio. Me pareceu mais um jogo de ideias. Então, eu acho que hoje a CPI deu uma patinada. Não vai conseguir extrair nada eficiente e eficaz ao mesmo tempo nas palavras do deputado Osmar Terra. Particularmente, e antes de voltar a bola para você, eu entendo que a CPI deve trilhar, de fato, o caminho do dinheiro. Por quê? E se é que algumas empresas lucraram mesmo com essa bandeira erguida pelo governo Bolsonaro de defender com unhas e dentes remédios sem comprovação como a cloroquina e outros. E mais, hoje nós tivemos um fato novo que é importante. Essa história aí da vacina indiana, a Covaxin, o governo Bolsonaro, e aí é um fato concreto, ter adquirido a indiana Covaxin por mil vezes o valor considerado normal. Quem lucrou com isso? É nisso que a CPI tem que se apegar. E a Procuradoria já vê indícios, esse é fato novo, na esfera criminal. Estava na esfera cível, agora a Procuradoria Geral já visualiza o Ministério Público indícios de crime. E aí dá a CPI nesta negociação tão complexa com a Covaxin, inclusive com uma empresa suspeita de corrupção. o que eu quero dizer? Vamos deixar um pouco essa política que na visão do Osmar Terra infectou a ciência de lado e vamos nos ater a fatos que sempre marcaram as comissões parlamentares de inquérito. Quem colocou no bolso grana, desvio, malversação de recursos públicos e corrupção. Eu acho que nesse aspecto a CPI tem mais chances de chegar a resultados concretos. com relação a essa questão da compra da vacina indiana com vacina realmente ontem ficou muito claro até por conta daquele áudio divulgado pela justamente a procuradora que está na investigação onde mostra um funcionário do Ministério da Saúde dizendo que recebeu pressões de alto escalão para poder aprovar. Isso realmente é muito sério e você tocou num ponto que de fato tem que ser investigado. Agora com relação aos Marterra aquilo que você disse e nós ontem falamos ele é muito preparado é um parlamentar de muitos mandatos foi ministro sabe circular naquela casa é um homem experiente dificilmente a ser colocado confrontado como os demais foram ele sabe como é que funciona o jogo da política e principalmente o jogo do parlamento então ali ele sabe os limites que ele pode ir agora dois pontos que me chamaram atenção Estevam com relação ao que ele disse até esse momento lembrando como você falou que o depoimento ainda não terminou é que ele deixou claro num determinada hora com relação às relações com o presidente que elas são muito próximas que ele até encontra com o presidente às vezes a cada 15 dias e que de fato ele tem liberdade de falar com o presidente sobre questões de saúde que o presidente ouve agora uma coisa neste momento surgiu para mim pelo menos uma grande dúvida e eu até achei interessante que os senadores não perguntaram que é justamente por que da inexistência de uma política de combate à pandemia porque justamente o que está se colocando é a omissão esse é um fato grave do governo o governo foi omisso ou foi demais afeito a um caminho que não dava resultado e foi omisso no que daria essa é a única questão que me chamou atenção tudo o resto é muito dentro do jogo da política mesmo bem observado inclusive o deputado Omar Aziz questionou ele quando ele disse que tentou junto ao governador do estado do Rio Grande do Sul defender a tese da testagem em massa aí o deputado Omar Aziz mas por que então o senhor não insistiu junto ao presidente já que é tão amigo dele nessa tese da testagem em massa e aí ali foi o único momento em que ele ficou meio em maus lençóis ele inclusive não conseguiu responder e tentou levar inclusive a situação para os governadores dizendo que ele achava importante que os governadores viessem pegando o gancho do Supremo Tribunal Federal e dizendo que os governadores deveriam se explicar assim naquele momento ficou claro ele lutou por uma política sanitária com estados inclusive o Rio Grande do Sul que é da onde ele é eleito mas não fez o mesmo trabalho com a presidência da República aí sim ó aquela dúvida por que? pois é mas vamos lá Estevam porque também o segundo tema o tempo aqui corre já estamos com 10 minutos de um quanto é outro o Lira falou muito falou na entrevista exclusiva ao Globo e indo ao encontro do que você ontem já tinha cantado também de que a luta hoje e o norte que o Arthur Lira segue é se aproximar cada vez mais do presidente Jair Bolsonaro apostando na reeleição dele e ao mesmo tempo alimentar uma dependência quase simbiótica com o Palácio do Planalto porque o Lira tem muito poder sobre a bancada do Centrão e o presidente Bolsonaro é tem uma relação umbilical com essa bancada ele depende muito especialmente de um plenário complexo como o da Câmara então como você bem frisou quanto a CPI está rolando o Lira está falando em reformas retomar reformas tentar retomar uma agenda positiva e de certa forma brigar por pautas corporativistas como essa lei aí da corrupção inclusive o PT votou a favor todas as legenda votaram a favor digas de passagem mas essa entrevista ao Globo ele é muito enfático diz que a CPI é um erro é um erro vai ter reações do Senado e que o impeachment não vai resolver a situação ou seja fala o que o presidente e os bolsonaristas querem ouvir eu concordo com o Lira no que diz respeito a CPI não ser um erro mas que a CPI não vai gerar para o presidente um processo traumático um processo de impeachment não passa não passa o Lira já pôs o pé na porta e falou aqui vocês não entram o empicheiro aqui não entra se é que existe essa palavra o empicheiro aqui não vai entrar mas a CPI vai sim e esse é o grande objetivo da oposição desgastar politicamente Bolsonaro tentar desidratar no ano eleitoral é o único efeito concreto que eu vislumbro para a figura do presidente porque uma opção traumática como o impeachment eu acho que o Lira está coberto de razão ele está sentado na cadeira lá o deputado Arthur Lira ele foi bem político sábio no sentido da se pode se dizer que isso é sabedoria ou esperteza não sei a diferença mas é na lógica da política congressual ele tirou o foco da CPI ele puxou o protagonismo para a casa dele ele já estava incomodado que a câmara não aparecia ele puxou a agenda positiva das reformas essa história da improbidade ela cai como uma luva para agradar muitos ou seja ele tirou de fato hoje a visão exclusiva que o Senado estava tendo com o Congresso Nacional e nós falamos isso ontem agora uma coisa que também chamou atenção e talvez esta entrevista do Lira possa ter alguma conexão este ano da más já que ela tem conexão direta com a CPI é justamente a conexão com não sei se a gente pode falar de lamento porque foi tão raivoso a manifestação do presidente da República Jair Bolsonaro quando indagado sobre o meio milhão de mortes ele chegou inclusive a atacar a jornalista que fez a pergunta não publicamente mas assim verbalmente se mostrando irritado inclusive com a própria equipe dele segundo o relato ou seja ele estava muito nervoso e o Lira vem nesse momento fazer uma entrevista que de certa forma traz um pouco de tranquilidade para ele porque sai desse problema que ele está com dificuldade de administrar que é justamente a Covid e a comissão parlamentar de inquérito então esses três temas acabam tendo uma conexão porque obviamente a CPI tenta desgastar o candidato presidencial o presidente que é o candidato se mostra irritado com esse caminho e aí o seu olhado puxa a atenção para o lado dele justamente com um fato bom não a economia vai ser retomada as reformas estão caminhando e dando a tranquilidade que o presidente gostaria impeachment aqui nessa casa não acontece então eu acho que é um fechamento para os nossos seguidores entenderem um pouco desta lógica ou ilógica da política brasileira esse tema mas mais uma vez olhando o reloginho rapidamente previsões vamos lá você quem diz qual a sua eu acho que haverá uma reação certo de certo modo virulenta de alguns senadores os da CPI obviamente vão vão alimentar essa polêmica mas eu estou sentindo falta do presidente do senado Rodrigo Pacheco ele está muito apagado diante diante desta declaração do presidente da câmara até institucionalmente cabe ao presidente do senado dar uma declaração mesmo que seja diplomático mas ele tem que se pronunciar eu já faço uma aposta que o Lira vai continuar nessa toada eu acredito que ele vai pegar esta entrevista de hoje e vai continuar motivando os parlamentares aliados do governo e dele próprio que ele tem um mini exército ali os 300 de Lira para poder justamente mostrar para a imprensa um outro lado do trabalho do congresso eu acho que essa tendência vai ser crescente e justamente no momento que a CPI não está trazendo grandes novidades portanto tende no noticiário esta semana a câmara ganhar um protagonismo acima do senado mas a conferir né Estevam Damás chegamos ao final viu meu amigo já estouradíssimo mais uma vez lembrando sempre aos nossos seguidores que vá até o nosso parceiro que é o jornaldebrasilia.com.br assistir a este conteúdo e outros como o JBR Saúde também feito aí por Estevam Damásio que na quinta-feira vai ao ar e também no nosso site que já está passando aí embaixo não precisamos nem falar mais o endereço essa nova plataforma é uma maravilha mas também lembramos além dos sites do Jornal de Brasília e do Imagem e Credibilidade tem as redes sociais e também o Spotify portanto agora é fim mesmo né Estevam e até amanhã até amanhã pessoal abraço Este é o JBR News para você ficar sempre muito bem informado é muito simples e fácil basta você acessar jornaldebrasilia.com.br o ponto de encontro da notícia até breve do Jornal de Brasília Obrigado.